Como tratar um homem para ele ficar viciado só em você? Como tratar um homem para que ele só tenha olhos para você? Como tratar esse homem em cada etapa da relação? Como é que eu trato um ficante? Como é que eu trato aquele namorado? Como é que eu trato o meu casamento? Como é que eu trato o meu namorado para ele me impedir em casamento? Tudo isso eu vou te explicar nesse único vídeo com um método muito simples e fácil de aplicar. Eu sou Itaú Ventura, sou professor de auto-relacionamento e relacionamento. Se depender de mim, eu vou juntar mil casais e fazer esses casais ficarem juntos num mundo quase perdido. O mundo está quase perdido, mas a gente é o quase. Aqui a gente vai trabalhar para os casais ficarem juntos, para você encontrar um homem de alto valor, para você viver suas visões, princípios e valores. Vamos lá então, no nosso vídeo, já chega dando like. Vamos falar do ficante. Muitas mulheres erram aqui. É por isso que o ficante não te chama para sair. É por isso que o ficante não te pede em namoro. Muitas mulheres tratam o ficante como namorado. Muitas mulheres tratam o namorado como um casamento. E aí começa o problema. Tem um princípio que eu sempre ensino para as minhas alunas, que é Dê honra a quem tem honra no tamanho de sua honra. Vai assim, dê honra a quem tem honra no tamanho de sua honra. Escreve isso. Dê honra a quem tem honra no tamanho de sua honra. Isso é, trate a pessoa como ela merece, não como você acha. Não como acima dela. Ela tem que ter o tratamento real que ela merece. Com algumas pessoas que eu não conheço, eu vou fazer sim. Outras pessoas que eu conheço e tenho uma estima elevada, eu quero abraçar, quero pegar. Uma pessoa que eu conheço muito, eu vou contar os meus problemas, meus desafios, minhas frustrações, eu não vou contar talvez para você, porque eu não posso te falar isso. Eu não posso honrar você dessa forma. Você não mereceu ouvir isso de mim. Mesma coisa, o cara. Você começa a falar da sua vida e dá um monte de coisa para ele, um monte de benefícios que ele não teve como conquistar isso. Ele não conquistou, você está honrando ele de uma forma errada. Você está honrando demais, ele não sabe. Ele nem merece, ele vai se afundar nessa honra. Dê honra a quem tem honra no tamanho de sua honra. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, antes de eu te passar esse método, é um homem, ele precisa de dualidade. Dar e tirar. Quente e frio. Bom e mal. Esse mundo é dual. Masculino e feminino. Dia e noite. Frente e trás. Cima e baixo. Ele é dual. Para o homem te pedir em namoro, ele precisa experimentar essa dualidade. Para o homem ficar obcecado, ele precisa experimentar essa dualidade, que é doce e forte. Segurança e insegurança. Conexão e desconexão. Ele precisa dessa dualidade. Se você só dá desconexão, o cara não vai querer. Nossa, ela não está interessada, não tem nada a ver, gente. Se você só dá conexão, só segurança, meu Deus, eu estou honrando demais. Nossa, que honra é essa? Ela quer demais. Ela está me sufocando. Dê honra a quem tem honra no tamanho de sua honra. Então, você vai dar segurança e insegurança. Se não tiver, entenda, insegurança, o homem não vai te pedir em namoro. Se não tiver insegurança, porque a insegurança vale três meses do que a segurança. A dor vale três vezes mais do que o amor. Você nunca esquece quando alguém te machucou e te feriu, mas você esquece quando a pessoa foi legal com você. Por quê? Porque a insegurança, a dor, a cicatriz, ela dói mais do que quando alguém faz um carinho, que faz uma coisa boa. Isso é do ser humano. Infelizmente, é assim. Então, vamos lá. Com o ficante, você vai dar 70% de insegurança e 30% de conexão. Aqui é 70-30. Então, você vai estar 30% disponível, apta, incrível. Vai falar até os 30% e 70% de segurança. Você não vai responder ele toda hora, você não vai dizer sim toda hora, você vai ter sua vida, você vai continuar vivendo a sua vida, você não vai parar a sua vida para receber ele. Você vai usar 30% da sua vida, da sua energia com ele e 70% de insegurança. Quando eu digo insegurança, não são joguinhos baratos, não é crise de ciúme, não é fingir, não é demorar para responder. É simplesmente dar honra a quem tem honra no tamanho de sua honra. Você não vai ficar até quatro da manhã no celular com ele, você não vai ficar ligando em chamada de voz todo dia com o ficante, você não vai desmarcar a sua vida para ficar com ele. Ele vai ter 70% de insegurança. E a insegurança se enquadra no quesito viva a sua vida. Não tem malabarismo aqui, não tem joguinhos baratos, não tem contorcionismo aqui. É simplesmente viva a sua vida e dê honra a quem tem honra no tamanho de sua honra. Insegurança diz, não fale tudo para ele. Insegurança eu digo, não fale com quem você foi. Se você está saindo com alguém, não diga isso, é 70% de segurança, 30% de segurança. Ficante. Conversante e ficante. Agora ele é um date, vocês estão saindo fixamente. Tem as nomenclaturas? Eu vou falar sobre isso no meu evento do Flirt ao Namoro. Se inscreva aqui, ele é gratuito e online, é um verdadeiro treinamento. Eu vou te dar nove chaves para você viver um amor. Agora, o date, aquele cara que você já tem um date, já está saindo fixamente, sabe? Aqui a ordem muda um pouco. Você vai dar 60% de insegurança e 40% de segurança. 60% de insegurança e 40% de conexão. Então, muda um pouquinho. Então, você está se permitindo estar mais com ele. Você está permitindo ficar mais horas com ele. Você está permitindo sair com ele. Você está se permitindo uma chamada de voz. Você está permitindo, ele mereceu mais espaço na sua vida. Então, você está honrando ele. Depois, a gente vai para o pré-rave. O que é o pré-rave? Uma mave, mulher de alto valor, ela tem um homem de alto valor do lado dela. Um rave. O pré-rave é aquele cara que vai te pedir namoro já, já. Eu tenho um mapa de 12 semanas que eu vou te ensinar no meu evento do Flirt ao Namoro. Então, faltam, você já está há 10 semanas com ele. Faltam as duas semanas derradeiras para ele pedir namoro. Você está sentindo que a conexão está maior. Então, para esse pré-rave, a lei é o seguinte. 30% de insegurança e 70% de segurança. 30% de segurança e 70% de conexão. Porque se você não der mais segurança para ele, ele não vai dar o próximo passo. Mas ele tem que ter insegurança também. Você não tem que tratar ele como namorado. Ele não te pediu namoro ainda. E aí que vocês erram. Vocês dão 100% de segurança e zero de insegurança. Ele precisa ter insegurança, porque senão ele não muda. O ser humano só muda quando inconformado. O ser humano só muda quando incomodado. E aí ele vai te pedir namoro. Uma vez namorando, a lei é 20% e 80%. 20% de insegurança e 80% de segurança. Ítalo, para o meu namorado tem que dar insegurança? Sim. Porque se você dá 100% de segurança, você está tratando ele como seu marido. Como seu casamento. Ele tem que ter uma insegurança, 20%, de saber que, cara, você não está morta. Que você tem sua vida. Que se ele não se dedicar e ele não passar o próximo passo, você vai deixá-lo. Ele tem que ter essa insegurança. Agora, tem a forma certa de fazer. Não tem crise de ciúme. Não é joguinho barato. Não é coisa de criança. É coisa de adulta. Essa insegurança. É uma insegurança baseada em eu estou vivendo a minha vida. Você tem um lugar muito especial na minha vida, mas você não é a minha vida. Diferente de um casamento. E a gente vai para o próximo passo. Você está gostando disso aqui? Então, dá um like e se inscreve no canal. Inclusive, esses 20% de insegurança do namorado que vai fazer ele te pedir em casamento. Ele não te pediu em casamento ainda porque ele está 100% seguro por você. Ele acha que você é a vida dele. Sabe? Ele não vai te pedir em namoro porque o próximo passo não tem essa insegurança. Óbvio, tem outros elementos aí que eu vou explicar do flerte ao namoro. Ou em uma mentoria mais avançada. Se você quiser uma mentoria mais avançada, em breve eu vou abrir uma turma e você fica atento aqui. No casamento, sabe quanto de insegurança? Zero. É 100% de segurança. É 100% de conexão. Agora vocês vivem uma vida inteira. Agora, o que é importante aqui? Sem se anular. Muitas mulheres acham que entram no casamento e se anulam. Não tem mais amiga, não tem mais vida, não estuda, não trabalha, não faz mais nada. Ah, então, mas eu trabalho no lar. Isso é um trabalho. Mas esse não pode ser o único trabalho, só a única coisa. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que ter tempo espiritual, tempo mental. Você tem que ter tempo de crescimento particular para que esse casamento evolua. Então, ele não pode ser a sua vida somente. Vocês têm uma vida inteira. É aquela velha história. É ele, você e a vida do casal, a vida da família. E aí com família, aí é mais ainda, é 200% de união e segurança, de fechamento. Por isso que a família, ela vai unindo mais o casal, ela vai fechando mais. Mas isso é um outro assunto. Eu quero te ensinar a sair do flerte ao namoro, fazer esse cara ficar viciado em você e te pedir namoro. Eu tenho mentorias para casamento e aí você vai procurar. Depois você manda e-mail para o meu suporte se você quiser ser minha mentorada. Se você seguir essa estrutura do ficante até o namoro, esse cara vai ficar viciado em você e vai querer sempre ir para o próximo nível. O ficante vai querer virar o date, o date vai querer virar o pre-have e o pre-have vai querer virar o seu namorado. Isso é certo. A não ser que tenha outros erros. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui sobre quatro erros idiotas que você comete. Assiste esse vídeo porque se você cometer esses quatro erros idiotas, ele não vai ficar viciado. Vai gerar repulsa em você. Então, esse é um grande vídeo complementar. E se você quiser viver um amor de verdade, conquistar o seu relacionamento, onde um mundo que parece que ninguém quer relacionamento sério, que os homens são um bando de crianças, se inscreva no meu treinamento gratuito que vai começar já já do flerte ao namoro. Toca aqui para se inscrever. Um grande beijo, seja doce e seja forte. Tchau, tchau.